Mais um lote da vacina contra o coronavírus chegou no município de Jaru. E logo pela manhã desse primeiro dia, a movimentação de idosos para receber a vacina foi grande. Como o senhor está? O senhor está feliz por estar recebendo a vacina? Sim. Sim? Está muito feliz? Estava ansioso por ela? Sim, sim. De acordo com a secretária de saúde, Tatiane de Almeida Domingues, o município recebeu 710 doses. A programação será realizada nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro. Nessa etapa, nós vamos poder imunizar 710 pessoas que têm idade acima de 80 anos. Vamos priorizar aquelas pessoas que têm mais de 90 anos e vamos vacinar cerca de 80% das pessoas com mais de 80 anos. Essa campanha, nós estaremos aqui quarta, hoje, quinta e sexta. Então, nós estaremos das 8 da manhã até as 5 horas da tarde vacinando. A vacinação está sendo realizada em frente à escola Beatriz Mireia, no setor 4, através da modalidade drive-thru, para quem for de carro, motocicleta, bicicleta, entre outros meios de transporte. A Semusa também está disponibilizando salas com ventilação, água e banheiros para as pessoas que chegarem a pé. Não é necessário aglomerar. Nós temos um fluxo de drive-thru para carro. Pessoas que vierem de moto, bicicleta, a pé, também serão atendidos. Temos um outro fluxo para essas pessoas dentro da escola, com área de espera. Então, todas as pessoas dentro da faixa etária serão atendidas e serão vacinadas neste momento. Para receber a vacina, é obrigatório levar cartão do SUS e documento com foto. Tatiane falou também em relação aos idosos acamados que não puderem ir ao local de vacinação. Obrigatoriamente, um documento com foto, tá? E também o CPF e o cartão do SUS. A vacinação dos pacientes dos idosos acamados, a gente disponibilizou o número de telefone 3521-2119. Você pode ligar, passar os dados pessoais e endereço que nós vamos estar agendando uma visita para fazer a vacinação em domicílio. O senhor Otacílio Francisco, de 84 anos, morador do setor 4, recebeu a vacina e está muito feliz. Por enquanto, sentindo bem, graças a Deus. E alegre. Muito feliz por ter recebido a vacina? Muito, muito, muito feliz mesmo. Eu estava esperando há muito tempo. Estava demorando demais, menina. A dona Ideusa, moradora do setor 4, contou que está muito feliz que a mãe está recebendo a vacina. Sim, estamos felizes, né? A gente aguardou por esse momento, né? Afinal de contas, a gente quer viver mais tempo com eles, né? E é uma oportunidade, a gente sabe disso. Aqui é a minha mãe, Maria do Carmo, né? E aqui é a minha amiga, Ozeny, né? Que veio trazer a mãe dela também. E nós estamos, né? Nessa expectativa e aguardando aí pela segunda dose, com certeza, né? Para a gente viver mais tempo com os nossos entes queridos, né? Então, que essa oportunidade chegue em todo lugar. É o que a gente pede para Deus. A senhora Maria Pinheiro falou que está muito feliz com a vacina. Estou muito alegre. Ansiosa? Não, não. Está com medo? Não, não. Não? Não, estou contente. É, a gente tem que tomar, né? Ele tem que tomar, né? O prefeito João Gonçalves Júnior falou da expectativa dessa vacinação. E ainda agradeceu ao governo federal, governo do estado de Rondônia e ao 8º Batalhão da Polícia Militar. Então, hoje é um grande dia que todos nós sonhamos com essa vacina, de poder estar imunizado aí contra esse vírus que tanto está assolando todo mundo e trazendo grandes prejuízos para todas as famílias do mundo ao redor. Em especial aqui em Jaru e nosso país. Eu quero aqui agradecer o governo do estado de Rondônia, o nosso governador Coronel Marco Rocha, o presidente da República, Jair Bolsonaro, como também a cada um dos profissionais de saúde da nossa Secretaria Municipal de Jaru, aqui de saúde, né? Que tem desempenhado um trabalho fantástico aqui. Então, em nome da nossa secretária, Tatiana Almeida, eu agradeço todos os profissionais que estão nessa linha de frente fazendo aí o combate, o enfrentamento, o tratamento do Covid-19 em toda a nossa população, em todas as famílias jaruenses aqui no nosso município. Então, hoje é um grande dia que estamos aqui e ser nessa vacinação. E que Deus nos abençoe e vamos lá!